A notícia não para, tá? E pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, a notícia pra você é de Santo Antônio da Platina agora, tá? Câmara Municipal, aqui da nossa cidade, está com as atividades suspensas aí para realizar a realização, na verdade, né, da sanitização, tá? Lá da Câmara. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, a notícia pra você na tela a partir de agora com ele, repórter Henrique da Silva, olha só. Olha, Tanilo, a Câmara Municipal aqui de Santo Antônio da Platina anunciou semana passada a suspensão das atividades administrativas aqui da Câmara por motivos de sanitização. Está sendo realizado toda a higienização dos cômodos, das salas, dos móveis para evitar dessa forma a proliferação do vírus, do novo coronavírus. Nós sabemos que um vereador passou por complicações da doença ou bochecha e já está bem, graças a Deus, e pode receber alta a qualquer momento. E por motivos de segurança, de protocolo, a administração aqui da Câmara decidiu suspender as atividades durante essa semana, do dia 12 ao dia 16, pra realizar essa limpeza, essa sanitização de todas as salas, cômodos e etc. Viu, Tanilo? As atividades normais retornam somente nesta próxima segunda-feira, dia 19. A sanitização tem por objetivo a higienização e eliminação de agentes infecciosos, bem como a prevenção a possíveis contaminações pelo vírus da Covid-19. Essa medida já vem sendo adotada por outros órgãos públicos. E quem precisar dos atendimentos aqui da Câmara, que seja caso urgente, deve realizar o protocolo através do correio eletrônico, do e-mail da Câmara, que é e quem precisar protocolar algum e-mail, algum documento, deve colocar no assunto do e-mail aos cuidados protocolo. Pedidos de informações, dúvidas, sugestões, reclamações e elogios também podem ser encaminhados pelo item ouvidoria, que tem o link no site da Câmara Municipal. Então, Tanilo, a partir desta segunda-feira que vem, dia 19, as atividades voltam normalmente. Quem tiver mais alguma solicitação de urgência, pode também entrar em contato pelo telefone 99931 9249, viu, Tanilo?